Ô mano, o que que é esse bagulho aí com a tela verde, né mano, que fica na frente dos pilotos e alguns aviões aí, mano? Aí me disseram que se chama Rude, HOD, sei lá o que, mano. Tudo bem. Ô mano, esse negócio aí se chama HOD, ou Head-Up Display, que numa tradução assim bem chula, seria ver os instrumentos do avião sem abaixar a cabeça. O HOD mostra informações cruciais de voo pro piloto, ao mesmo tempo em que permite que ele enxergue o lado de fora do cockpit, sabe o cenário? Uma das batalhas dos fabricantes de aviões sempre foi criar uma transição ótima entre a visão do piloto do lado de fora e os instrumentos do cockpit. Pra obter isso, os pilotos precisam ajeitar os bancos lá, os assentos, né, numa posição muito bem definida. E assim eles podem olhar os instrumentos pra baixo e só levantando o olho assim, conseguem olhar a pista e olhar pra fora. Isso é o que se chama transição. Pois bem, o HOD, ou HUD, resolve esse problema de uma vez por todas, já que os instrumentos são projetados na frente dos olhos dos pilotos. Velocidade, altitude, direção e intensidade do vento, a proa, o curso, o Fly Path Vector, velocidade vertical, anúncio do modo de voo, ângulo de derrapagem, entre outras informações. Mas como é que isso aí funciona, mano? É mágica? É? Como é que os instrumentos aparecem ali na cara do piloto, mano? Não é mágica, mano. Mas tem um monte de segredo. Existe uma tela côncava que parece um vidro transparente. Só que esse vidro, ele é construído com várias camadas de um material que não é divulgado pelo fabricante. E esse material reflete apenas a cor verde e deixa todo o espectro das outras cores passarem. E por que a cor verde que é escolhida? Porque o olho humano é mais sensível à cor verde iluminada. Em cima da cabeça do piloto, tem um projetor de LCD, que joga a projeção em direção a essa tela côncava de vidro. Mas não é como um projetor normal. A projeção, ela passa por uma série de lentes múltiplas, alinhadas assimetricamente, ou seja, fora de alinhamento. Quando essa projeção chega no vidro, os raios de luz são forçados a se alinhar em linhas paralelas, focando um ponto infinito no espaço. Isso se chama colimação. Vou deixar o link da Wikipedia pra você entender o que é colimação. O que esse ponto infinito faz é permitir que o piloto não tenha que ficar focando a retina dele pra ver as informações do HUD. É como se as informações estivessem no horizonte, bem longe do avião. Então ele consegue enxergar ao longe e o vidro ao mesmo tempo, sem precisar ficar focando a retina. Legal isso, né? Maneiro aí, maneiro, mano. Olha esses vídeos aí, ó. Eu fiz no cockpit do 787 pra mostrar o HUD. Felizmente, o 787 possui duas posições em que é possível acompanhar o reboque. E eu estava com mais uma pessoa do lado, tá bom? Eu tenho que falar essas coisas, senão vem um engraçadinho aí nos comentários dizer que eu estava fazendo um ato inseguro durante uma função de segurança que rebocou o avião e eu estava gravando com o celular. Então, já está explicado, né? Olha só como é ótima a visibilidade, tanto de dia quanto de noite. Muitos acidentes de CFIT, que é Controlled Flight Into Terrain, ou colisão com o solo em voo controlado, poderiam ter sido evitados se já houvesse essa tecnologia lá atrás. Mas, pelo menos, a aviação, ao contrário da política, está sempre caminhando pra frente. Certo, esse foi mais um Aerolito explicando o que é o HUD. Um grande abraço. Certo, esse foi mais um Aerolito explicando o que é o HUD. Um grande abraço e até o próximo voo.